Quem são os maiores bilionários do agronegócio brasileiro? O agro é um dos maiores motores do Brasil e a cada ano ganha mais protagonismo. Não à toa, o setor tem um total de 33 bilionários que atuam diretamente no setor, conforme o levantamento da revista Forbes, e que juntos concentram 177,57 bilhões de reais. E nesse vídeo, você vai conhecer quem são os 10 bilionários mais ricos do agronegócio brasileiro. Número 10. Dividem a décima e a nona posição os bilionários Pleiro Maggi e Itamar Lox. Os dois são acionistas do Grupo Amagi, que tem negócios relacionados à produção de grãos, fibras, energia e navegação. O grupo criado por André Maggi se perpetua há décadas e confere a seus herdeiros e acionistas grandes fortunas. Como no caso de seu filho, o ex-senador, ex-governador e ex-ministro Pleiro Maggi e seu gerro Itamar Lox. Ambos possuem uma fortuna avaliada em 5,87 bilhões de reais. Número 8. Lúcia Maggi. Assim como os nomes anteriores, Lúcia Maggi tem sua fortuna originada do Grupo Amagi, criado por seu falecido esposo André Maggi. Contudo, no caso de Lúcia, sua fortuna é ainda maior do que a dos outros herdeiros. 6,31 bilhões de reais. Número 7. Assim como no início da lista, a revista considerou que o sexto e o sétimo lugar são ocupados simultaneamente, e, mais uma vez, por dois herdeiros do mesmo negócio, os irmãos Davi e Daniel Pfeffer. Eles são filhos de Max Pfeffer e netos de Leon Pfeffer, fundador da Suzano. E, atualmente, cada um deles possui 3,6% das ações da gigante do ramo de papel e celulose, o que confere aos irmãos fortunas avaliadas em 7,46 bilhões de reais. Número 5. Rubens Ometo Silveira Melo. O homem forte por trás de gigantes como Kozan, Kungas, Rumo e Raizen é conhecido também como o rei do etanol, e sua história já foi contada detalhadamente aqui no canal. Sua trajetória se confunde com a história da indústria de cana-de-açúcar no país, sendo ele um dos herdeiros de um dos maiores e mais tradicionais grupos usineiros do país. Ainda assim, ele transformou o negócio da família Ometo em um colosso bilionário, sendo o primeiro usineiro do país a abrir o capital de seu negócio, que se destaca na produção de açúcar, mas principalmente na produção de etanol. Além disso, por meio da Kozan, ele também indiretamente é um grande acionista da Vale, assim como a Rumo é a maior empresa ferroviária do país. Todas essas empreitadas conferem a ele uma fortuna avaliada em 8,3 bilhões de reais. Número 4 – Ricardo Faria Estreante na lista mais recente da Forbes, o bilionário conhecido como o rei do ovo é o criador da Granja Faria, a maior produtora de ovos do Brasil. Sua história já foi contada aqui no canal, e ao longo dos anos ele acumulou êxitos e hoje toca simultaneamente dois negócios bilionários, a Granja Faria e a Insolo. Ao todo, segundo a Forbes, a fortuna de Ricardo Faria é de 17,45 bilhões de reais. Número 3 – Alceu Elias Feldman Conhecido como o rei dos fertilizantes, Feldman é o criador da Fertipar, empresa responsável por 15% dos fertilizantes agrícolas vendidos no país. Sua história também já foi contada aqui no canal, e de acordo com a Forbes, sua fortuna é de 18,36 bilhões de reais. Número 2 – Assim como anteriormente, duas pessoas ocupam a segunda e a primeira colocação na lista da Forbes. Os irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da holding JIF e da JBS, a maior fornecedora de proteína animal do mundo. Com negócios diversos, os irmãos consolidaram o mercado pecuário e hoje são donos de diversos negócios como Friboi, Seara e Swift. Além disso, eles operam outros negócios fora do mundo agro e investiram em negócios bilionários como a plataforma de pagamentos PicPay. Ao todo, cada um dos irmãos Batista tem uma fortuna de 22,95 bilhões de reais. E você, concorda com esse top 10? Quem você achou que estaria na lista? Compartilhe com a gente nos comentários! Legenda por Sônia Ruberti